Oi, oi Bom pessoal, bom dia, bom dia a todos Hoje vamos começar então a nossa aula, né, arelos Lembrando aí que hoje ainda tem, daqui a pouco tem o professor Fabiano Depois dessa nossa live aqui, a gente tem o nosso chat, tá pessoal? Deixa eu só colocar aqui na, logo que é essa tela A gente vai ter nosso chat, é, sobre Vou justamente colocar aqui, pessoal, não adianta mandar mensagem pro grupo Porque agora eu não tô mais conseguindo ver nada, tá? Eu tô agora aqui no, já fazendo a transmissão pelo celular Não tem como eu ver, então não adianta vocês ficarem mandando mensagem aí que só tá vibrando Eu não vou conseguir ver, beleza? Outra coisa, galera, vamos começar a nossa aula É, essa semana agora, todinha, a gente vai fazer nossas aulas transmitidas ao vivo Pela manhã, normal, nos horários que tá no PDF Você olha que aquele PDF eu vou ter até o dia, até o final da semana, né, até sexta-feira E a previsão da gente de retorno é segunda-feira que vem, tá bom? O governador, ele colocou um decreto que as escolas ficariam fechadas até dia 4 Pessoal, com mais essa semana aí de recesso A gente sabe que o pico máximo vai ocorrer, parece que do coronavírus Parece que ocorre na quinta-feira o pico máximo dele E aí depois disso a tendência é decrescer Aí o que acontece? A gente pode retornar na segunda-feira, dia 6 Ou na quarta-feira, dia 8 Vamos ver aí que vai decidir o decreto De qualquer forma, sendo 6 ou sendo 8 A gente já retorna na semana que vem Claro, mantendo todos os cuidados que a gente vai manter De distanciamento Quem tiver gripado fica em casa Quem puder usar máscara usa E a gente vai ver da forma que vai ser melhor, tá certo? Caso tenha um decreto dizendo que semana que vem nada pode abrir e tal A gente continua fazendo nossas aulas todos os dias Normalmente, nos horários que cada professor vai fazer Tá certo, pessoal? E a gente não vai perder nosso conteúdo por causa disso Aulas normais, segunda, quarta e sexta até o dia 4 Com os chats ao vivo à tarde Normalmente, tá bom? Não vamos perder nossas aulas não Então vamos começar aí com a Aenus Para quem estava na última aula, a gente viu o quê? Que os compostos aromáticos A grande maioria deles industrialmente é obtido a partir do alcatrão de ulha Nós vimos que o alcatrão de ulha é a principal matéria-prima para a obtenção de aromáticos Os aromáticos, gente, eles são utilizados na indústria para muita coisa São usados como fabricação de detergentes, desinfetantes São usados na fabricação de plásticos São usados na fabricação de medicamentos De tintas, corante de tintas Corante até de bolo, no caso anilina Então assim, os aromáticos tem uma grande, uma vasta utilização aí na indústria E que a gente sabe que não é do petróleo a maior parte de sua obtenção E sim do alcatrão de ulha Nós vimos na aula passada que o alcatrão de ulha é a parte líquida, escura, não solúvel em água Quando se faz a destilação seca da ulha, né? Na aula passada a gente viu isso Então aqui a gente vai só relembrar basicamente, primeiramente, galera Uma explicação rápida sobre esse anel A gente viu no começo do curso Quando eu fiz classificação de cadeias Que o anel aromático é formado por seis átomos de carbono Onde esses seis átomos de carbono estão alternados por três ligações duplas Mas a grande pergunta que se fazia na época É por que o anel aromático tem esse formato de um hexágono perfeito Se as ligações duplas têm um tamanho, olha aqui a ligação dupla Ela tem um tamanho de 1,34 angst Enquanto a ligação simples tem um tamanho de 1,54 angst Então quer dizer, você nota que se eu tivesse uma ligação dupla E uma ligação simples e uma ligação dupla Isso aqui não ficaria um hexágono regular Por que? Já que a ligação dupla é menor que a ligação simples Você não fecharia o desenho perfeito Mas aí, a descoberta de Augusto Kekulé E justamente a descoberta dele foi que Ele imaginou uma cobra, né? Uma cobra perseguindo o próprio rabo E aí começou a notar que Se essa ligação dupla, π Ela começasse a girar, deslocalizada aqui Formaria uma nova ligação Que nós chamamos de ligação ressonante Para quem não lembra, o nome dessa alternância De dupla, simples, dupla, simples É chamado de hiperconjugação Calma senhores Uma hiperconjugação Que foi até aquela questão do Enem Sobre cor, né? A maioria dos compostos orgânicos tem cor Devido a esse fenômeno de hiperconjugação Então perceba que eu tenho aqui Ligação dupla, ligação simples Ligação dupla, ligação simples Ligação dupla, ligação simples O fenômeno de hiperconjugação E é essa hiperconjugação Que você vai fazer com que o benzeno tenha O caráter de um hexágono perfeito Devido a ligação ressonante Ou seja, acaba que todas essas ligações Passam a ter o mesmo comprimento Então no benzeno A alta estabilidade A dificuldade que a gente vai ver mais na frente Do benzeno reagir Por que essa ligação não se quebra? Porque ela não se comporta mesmo com uma dupla Tá, pessoal? Ela não se comporta mesmo com uma dupla Porque o momento que esses elétrons pi Nessa ligação pi Estão se deslocalizando Estão se movimentando Eles acabam formando essa ligação ressonante E esse movimento dos elétrons Nós representamos por esse círculo Então o anel aromático Representado dessa maneira aqui Ou dessa maneira aqui São formas canônicas Ou seja, na prática não existe A gente representa essas formas canônicas No seu híbrido Chamado de híbrido de ressonância E no caso desse anelzinho aí Beleza? Então a partir de agora O nosso estudo é sobre aromáticos Só que pessoal Existe os... A página... A página... Está na mesma página de petróleo Naquela página anterior Você pega lá no... No vídeo anterior É a mesma página da aula de petróleo Tá? Se você pegar lá a aula de petroquímica É na primeira aula do material de hidrocarbonetos Tá? Se você pegar no livro No livro teórico No livro teórico É a parte... Entra na parte de orgânica A primeira parte é aquela classificação de cadeias Depois vem petroquímica E na aula de petroquímica O finalzinho dela é arenas Tá, gente? No material mesmo de... 69, né? Página 69 Tá, gente? Do de exercício A ideia de que eu não vi ainda com vocês Eu vejo já já com a página de exercício Tá bom? Então, recapitulando, galera Nem todo aromático Ele é hidrocarboneto E nem todo aromático Ele terá esse... Essa forma de anel benzeno Então, não vamos confundir o benzeno Com aromáticos Porque os aromáticos Eles não precisam ser hidrocarbonetos Quando nós falamos de arenos Nós estamos referindo aos hidrocarbonetos aromáticos Tá, gente? Quando nós falamos a palavra arenos Nós estamos nos referindo aos hidrocarbonetos aromáticos Mas se me perguntar Professor, pode ter algum outro elemento Algum outro composto Que não seja hidrocarboneto e seja aromático? Sim! A aromaticidade não é uma exclusividade dos hidrocarbonetos Tá, pessoal? E aí, galera? É que existe uma regra bem interessante Para a gente poder discutir o que é um aromático Beleza? Um aromático é um composto Que ele vai ter esse fenômeno de ressonância Dentro do anel, né? E existe uma regra Que a gente chama de... Vou colocar bem que escrito Isso aqui é chamado de regra de Huckel Regra de... Escreve Huckel Tá? Regra de Huckel Essa regra Ela vai determinar se o composto tem ou não aromaticidade Então, qual é a condição Para que o composto seja considerado aromático? Então, vamos botar bem aqui do ladinho Primeiro A cadeia tem que ser cíclica Bota aqui as condições aqui em cima Então, primeiro A cadeia tem que ser cíclica Não existe aromaticidade em cadeias abertas Então, primeiro A cadeia tem que ser cíclica Segundo Tem que existir apenas carbonos Estruturas SP2 Não precisa ser só carbono Mas tem que ter hibridação SP2 Para quem não lembra A hibridação SP2 É quando eu tenho Em torno do elemento central Três nuvens de elétrons SPP Que no caso do carbono Que é o que a gente vai discutir hoje Porque outros compostos aromáticos Que não são hidrocarbonetos Nós vamos estudar mais na frente No caso do carbono Para ele ser considerado SP2 Ele tem que estar ligado a três outros átomos Lembra que o carbono Se ele estiver ligado a quatro átomos Ele é SPPP SP3 Se ele estiver ligado a três átomos Ele é SPP SP2 Se ele estiver ligado a dois átomos Ele é SP Então, consequentemente Um carbono SP2 É um carbono que está ligado A três outros átomos de carbono Ou não precisa ser o carbono Pode ser outro elemento Mas que sejam três outros átomos Tá bom, gente? E outra Ele tem que obedecer uma fórmula Que é a seguinte A fórmula é 4N mais 2 Igual ao número de elétrons 4N mais 2 Igual ao número de elétrons Onde esses elétrons Onde esses elétrons Onde esses elétrons Onde esse número aqui Esse N Que eu vou botar aqui de vermelhinho Esse NB aqui Que está na fórmula Ele tem que pertencer Aos números inteiros Não duro Então, de novo O que que diz a regra de Ramp Para eu considerar Que um átomo Um composto Ele é aromático Primeiro A cadeia tem que ser fechada Então ela tem que ter Esses dois aqui Estão com cadeias fechadas Certo? Segundo Ele tem que Ele tem que ter Os elementos Tem que ser SP2 O que que é SP2? No caso do carbono Está ligado a três outros átomos E ele tem que obedecer Essa condição Onde 4N mais 2 Tem que ser igual Ao número de π E aonde esse N Pertence ao número Dos inteiros Tá? A gente vai já fazer Um exemplo dos dois aqui Para a gente usar Essa regra de Hunk Então a regra de Hunk Ela serve para determinar Se um composto cíclico Ele tem ou não Aromaticidade Então o composto cíclico Terá aromaticidade Será considerado aromático Se ele obedecer Essa regra aí Se é uma cadeia fechada Ter um carbono Um elemento Tem que ser Todos eles Tem que ser SP2 Ele tem que estar Na condição De 4N mais 2 Tem que ser igual Ao número de elétrons π E aonde esse N Pertence ao número Dos inteiros Então bora ver Como é que funciona Isso na prática Começando aqui Por esse quadradinho Que vocês estão vendo Então a primeira condição É cíclico? Sim Então ele é cíclico Ok Verificado aqui Que ele é cíclico Beleza Ele é cíclico Vamos ver se os carbonos Dele são SP2 Galera Nós sabemos Que o carbono Tem que fazer 4 ligações Então vamos olhar Para os carbonos BIC Esse carbono Está fazendo Uma ligação BIC para a direita Para a direita Uma ligação No caso De vocês Para a esquerda Uma ligação Aqui para a esquerda Com esse carbono BIC Tá Duas ligações Para esse carbono Aqui de baixo Então vamos imaginar Que aqui tem um carbono Aqui tem outro carbono Aqui tem outro carbono E aqui é um carbono Então eu tenho Esse carbono Se ligando Para a esquerda Aqui com o carbono E se ligando Com outro carbono Aqui com uma dupla Para baixo Como o carbono Tem que fazer 4 ligações Então se imagina Que BIC tem que ter O hidrogênio Certo? BIC tem que ter O hidrogênio Então se eu contar O número de átomos Que está ligado A esse carbono Eu tenho 1 2 3 Consequentemente Esse carbono aqui Ele é SP2 Tudo bem? Ele é SP2 Beleza A mesma coisa Vai ser para os demais carbonos Todos eles vão estar Na mesma condição Aqui vai ter o hidrogênio Aqui vai ter o hidrogênio Aqui vai ter o hidrogênio Então esse carbono Ele é SP2 Porque está ligado A 3 átomos Esse carbono Ele é SP2 Porque está ligado A 3 átomos Esse carbono Ele é SP2 Porque ele está ligado A 3 átomos E esse carbono Ele é SP2 Porque ele está ligado A 3 átomos Então A segunda condição Que todos os carbonos Sejam SP2 Também bateu Então já Um passo aí Para que esse composto Ele seja considerado Anomático Então o primeiro caso Todos os carbonos São SP2 A cadeia é cíclica Falta agora Obedecer o terceiro caso Onde 4N mais 2 Tem que ser igual O número de elétrons pi E onde esse N Pertence ao número dos inteiros Então bora lá Pessoal Vocês sabem Que cada Traz cada ligação dupla Cada Risquinho desse a mais Significam dois elétrons É um elétron de um carbono E um elétron de outro carbono Consequentemente Nós dizemos Então Vou botar aqui de verde Nós dizemos aqui Que aqui eu tenho um elétron Um elétron pi E aqui eu tenho Outro elétron pi Tá certo? Então aqui eu tenho Um elétron pi Outro elétron pi Lembra que essa primeira ligação Ela é chamada de sigma E a segunda ligação É chamada de pi Sempre numa ligação dupla Uma é sigma Outra é pi Numa tripla Uma é sigma E duas são pi Não, não, não Sim Todos os carbonos Todos Todos os carbonos Tem que ser SP2 A regra de Ranker Diz o que? Que a tua cadeia Tem que ser cíclica Todos os átomos Da cadeia Tem que estar Com ligação SP2 Se um átomo Tiver SP3 Tiver com quatro ligantes Já não é mais Aromático Tá certo? A condição é que seja Cadeia cíclica Todos tem que ser SP2 E esse N aqui Vai ter que dar o número inteiro Tá bom, sim? Beleza? Tem mais alguma pergunta aí, não? Então vamos lá Beleza, galera Então continuando Cadeia cíclica Ele é cíclico Todos os carbonos São SP2 Todos Ó, sim Todos os carbonos São SP2 Beleza? E agora vamos ver Se está batendo A última regra Vou fazer de verde mesmo aqui Então eu sei o seguinte Que quatro N Mais dois Tem que ser igual Então como eu falei para vocês Numa ligação dupla Uma é sigma E a outra é pi Em cada ligação pi Você tem um par de elétricos Ó Então aqui eu tenho Dois elétricos aqui E eu tenho dois elétricos Nessa outra ligação Totalizando Quatro elétricos Tá? Então Quatro N Mais dois Está sendo igual a quatro Aonde? Quatro N Tem que ser igual Quatro menos dois Deixa eu fazer de azul Tá, gente? Vai ficar mais visível Fazer de azul aqui Então Quatro N Mais dois Igual a quatro Quatro N Igual Quatro menos dois Dá dois Pessoal Na hora que eu passar o quatro Para cá Vai ficar dois sobre quatro E fazendo a A simplificação Vai dar um meio Né? Então o N aqui Ó Tá dando um meio Pessoal A regra é a seguinte Que esse N aqui Ó Pertence aos inteiros E vocês perceberam aqui Que quando eu joguei na forma Só lembrando, tá? Quatro N Mais dois Não é igual O número de duplas Que eu tenho certeza Que alguém vai me perguntar isso Quatro N Mais dois Não é o número de duplas É o número de elétrons Pi Em cada ligação dupla Tu tem uma pi E em cada pi Você tem dois elétrons Então como aqui são duas duplas São duas pis Se são duas pis São quatro elétrons Quando eu joguei na forma O N não deu Um número pertencente a inteiros Consequentemente Esse composto aqui Ele não é aromático Não é aromático Beleza? Não é aromático Então o ciclobutadieno É um alcadieno, né? É um ciclo Ciclodieno na realidade É um ciclodieno Mas não é um anel aromático Agora eu vou para o cátion Ciclopentadienilo Será que esse caboclo aí Ele é aromático? Bora lá Então o primeiro passo É verificar se a cadeia é fechada Então o primeiro tópico Já foi É uma cadeia cíclica Beleza, bateu Cadeia fechada Segundo tópico Vamos verificar se todos os carbonos São SP2 Vou colocar aqui de vermelho Um carbono Aqui outro carbono Aqui outro carbono Aqui outro carbono E aqui outro carbono Beleza? Pessoal, só lembrando Que cada carbono Tem que fazer quatro ligações Esse carbono aqui Já fez uma, duas, três Para quatro Falta uma Completa com hidrogênio Uma, duas, três Para quatro Falta uma Completa com hidrogênio Uma, duas, três Para quatro Falta uma Completa com hidrogênio Uma, duas, três Para quatro Falta uma Completa com hidrogênio Agora, olha que legal Pessoal Esse carbono Ele tinha quatro elétrons Carbono É, um carbono Família 4A Família 14 Mas, ele perdeu um Está vendo aqui a carga positiva? Vem aqui, olha Ele perdeu um dos seus elétrons Se eu tinha quatro E eu perdi um Eu só tenho três elétrons Ora, você só pode compartilhar O número de elétrons Que você tem Você não pode compartilhar Fazer ligação covalente Com Porque se eu tiver quatro elétrons Eu vou fazer quatro covalentes Mas, se eu só tenho três elétrons Aí, ele diz assim Ah, professor Mas, quem tem três Para oito Precisa de cinco Sim Mas, para eu poder Receber os cinco Alguém teria que me dar Esse cinco Não tem como compartilhar Eu compartilhar cinco Se o carbono Que tinha quatro Perdeu um Só tem três Ou alguém me dá os cinco Eu ganho Só que não existe isso, gente Alguém virar um ânion Com carga cinco menos Como é que um cara Vai ganhar cinco elétrons De outro átomo? Não existe isso Então, no caso Desse carbono aqui Como ele está com Ele tem quatro elétrons Ele perdeu um Então, ele só tem três elétrons Se ele só tem três elétrons Vamos lá Ele compartilhou um com o carbono Dos três, só ficou dois Ele compartilhou outro Com o carbono Dos dois, só ficou um Então, ele só tem mais um elétron Esse elétron aí Que você está vendo Que está sobrando Ele vai compartilhar com quem? Com outro hidrogênio Está entendendo? Então, de novo O carbono tem quatro elétrons Família 4A Aí, ele perdeu um De seus elétrons Com essa carga positiva Aqui, ó Então, ele só está com três Se ele só tem três Ele só pode compartilhar três Se ele vai compartilhar um com esse carbono Outro com esse carbono Vai sobrar somente um elétron Aí, você deve estar pensando Alguém vai me perguntar já já Professor, mas ele está estável? É lógico que não, né, gente? É lógico que não Mas esse rio, ele pode acontecer Solvatado Dentro de água Então, tem condições Para que ele exista Tá? A condição que eu quero Que a gente está perguntando É se ele Na sua existência Ele tem aromaticidade Então, pode acontecer Muitos casos Dentro do nosso organismo Do corpo humano De acontecer De formar esses íons aí Tá bom? Então, nesse caso aqui Desse íon Ele sim Ele tem estabilidade Dentro de uma solução E nesse caso Esse carbono Está se estabilizando Fazendo apenas três inidações Porque um de seus elétrons Fiquei perdido Então, vamos lá Esse carbono está ligado A um, dois, três átomos Então, ele é SP2 Vou botar aqui de azul Ele é SP2 Esse carbono aqui Está ligado A um, dois, três átomos Um, dois, três átomos Então, ele é SP2 também Esse carbono aqui Que tem a carga positiva Um, dois e três átomos Então, ele também é SP2 Mesmo não tendo A ligação dupla Beleza, gente? Mesmo não tendo Esse carbono aqui Um, dois, três átomos Então, ele também é SP2 E esse aqui também é SP2 Então, consequentemente Vamos lá Todos os carbonos São SP2 Bateu a segunda regra Agora, pessoal Bora jogar Aqui a gente já vai ver Que não vai dar Porque, gente Quando dá duas duplas Assim, não tem como ser Aromático Que existe Ele tem três duplas Justamente por causa desse N Mas só vamos provar de novo 4N mais 2 Igual Uma ligação Pi aqui Então, se eu tenho Uma ligação Pi Consequentemente Eu tenho dois elétrons Dois elétrons Pi Outra ligação Pi aqui Então, eu também Tenho dois elétrons Pi Então, eu vou ter Quatro elétrons Pi 4N igual a 2 N de novo Igual a 1,5 Então, de novo Esse cara Não é aromático Tá certo? Então, nenhum dos dois casos Aí bateu aromaticidade Vamos mostrar Pernua, não é aromático mesmo Como é que a regra Vai dar certinho Beleza? Então, vou Tira um print aí Rapidinho Tira um print disso aí Eu vou até tirar um print daqui E aí, gente Eu fiquei de mandar Aquele outro print Eu vou mandar tudo de uma vez Tá bom? Deixa eu ver aqui Como é que eu tiro um print aqui Rapidinho Acho que é assim Pronto Tirei um print Aí eu vou mandar junto com aquela outra Tá? Que ficou faltando eu mandar Beleza, galera? Então, vamos apagar isso aqui E vamos botar um exemplo aqui Deixa eu criar uma nova Uma nova Nota Pra gente mostrar isso aqui Ó, pessoal Tá aqui o anel aromático, ó Tá aqui o anel aromático Beleza? Vamos colocar aqui os hidrogênios, ó Então, vamos mostrar que ele realmente é aromático, tá? Então, vamos mostrar que ele realmente é aromático Pessoal, antes que alguém me pergunte Professor Dá pra só fazer um exemplo De um cara aromático Que não seja hidrocarboneto Por exemplo Dá pra ter uma amina aromática Com nitrogênio dentro Dá, gente Mas eu não vou fazer hoje, tá bom? Porque vai ter uma aula pra isso Nós vamos ter uma aula de amina Nós vamos ter uma aula de éter Então, nessas aulas Quando eu estiver dando essas aulas Eu vou falar de aminas alifáticas E aminas aromáticas E aí, nesse grupo Na hora que eu estiver fazendo essa diferença Eu vou lá e aplico a regra de Humpel de novo Pra vocês perceberem Por que a amina furana é aromática, tá bom? Hoje, nós vamos nos deter apenas aos arenos Que são os hidrocarbonetos Tudo bem? Se preocupa que mais na frente A gente vai ter essa explicação Pessoal, olha pra cá Por que o benzeno é aromático? Então, bora ver a regra de Humpel Primeiro, a cadeia cíclica Ok A cadeia cíclica Vou ver Todos os carbonos aqui Todos, ó Tá ligado a um Dois Três átomos, ó Esse carbono tá ligado a um Dois, três átomos Esse carbono tá ligado a um Dois, três átomos Esse carbono tá ligado a um Dois, três átomos E assim por diante Ou seja Todos os carbonos são SP2 Todos os carbonos São SP2 Todos os carbonos São SP2 Beleza? Então, sim Obedeceu a regra do SP2 Todos E a última regra É que 4N Mais 2 Ele tem que ser igual O número de elétrons pi E é onde esse número de elétrons pi Tem que dar um número inteiro Então, bora lá? Se aqui tem uma dupla Tem uma pi E se tem uma pi Tem um par de elétrons Então, aqui eu tenho um par de elétrons pi Outro par de elétrons pi Outro par de elétrons pi Totalizando 6 elétrons pi Tudo bem, gente? Ó 2, 4, 6 Todo mundo tá entendendo aí, Vanessa? Ninguém tá perguntando nada? Beleza Então, vamos continuar Então, eu tenho 2, 4 Tem quantas pessoas na sala? 22 22 As mesmas 22 que assisti na aula passada, né? Então, quer dizer que da turma da manhã Que nós temos 35 alunos Só 22 estão conseguindo assistir, né? Ótimo É boa sua vez Depois eu vou saber quem tá online Ah, já teve uma luta Ah, que você acha que foi a Átia? Que mandou uma mensagem Ah, não, foi Verônica É, professor, eu vou mandar uma Vou entrar com o do meu irmão Porque eu não tô tendo acesso do meu Verônica, já visualizei tua mensagem, tá? Fica tranquilo Ah, tem aluno da tarde, né? Ah, Verônica da tarde Pois é Quer dizer que o pessoal da manhã Não tá seguindo as aulas Beleza Pessoal, eu tava até conversando hoje Com minha esposa sobre isso O lance de você pegar Nesse recesso E ficar acordando tarde É porque você cria um ciclo vicioso Quando você voltar Semana que vem pra aula Você não vai conseguir acordar cedo Então, o pessoal que faz de manhã Transfere pro seu amigo Que não tá na sala Depois dá uma mensagenzinha pro seu colega Epa, assista as aulas de manhã É interessante porque vocês fazem as perguntas É como se vocês estivessem aqui Vocês não tão presencialmente Não tão em corpo Mas tão em espírito E aí vocês ficam falando com a gente Então esse lance da aula Ser online, ela é boa Porque é como se você tivesse na sala Tá bom? Pelo amor de Deus Bora assistir Isso aqui fica um aviso Pra quem vai assistir só depois Tá bom? A puxada de orelha Então, 4N mais 2 é igual a 6 Vamos lá 4N, oi? Uma dupla Diga Quando é dupla, uma é sigma e outra é pi Quando é tripla, sempre uma é sigma E as outras vão ser pi Ficam salvas Ficam salvas Todas estão salvas Tem até um grupo Que eu criei Eu acredito que ela esteja Que eu botei todo mundo no grupo Chamado links Pra ela procurar Esse grupo chamado links Links, vídeos Tem um grupo que eu criei lá No WhatsApp E eu adicionei todo mundo de novo Eu venho procurar lá no... Vocês devem ter uma porrada de grupos aí Né, galera? Mas tem um grupo chamado links Assim que termina essa aula Eu jogo Eu compartilho pra esse grupo O link Aí esse grupo Vai ficar os links das aulas Tudo salvo na sequência Pra que você possa assistir as aulas Na sequência dos dias Tá bom? Então, 4N mais 2 é igual a 6 4N igual a... Gente, 6 menos 2 4 Então, 4N igual a 1 Aí, deixa eu te dar uma dica Esse N 4N igual a 1 Que burro N igual a 1 Pessoal, esse N aqui, ó Pra quem não sabe É o número de anéis Que vai dar, tá? A gente tá perguntando Por que você não contou De 6 que não deveria ser 3? Não, não, sim De novo, sim Sim, a gente tava voando Nessa aula que eu tava explicando De novo, sim Cada ligação pi São 2 elétrons É um elétron de um carbono E um elétron do outro Você não conta Como eu disse agora há pouco Você não conta O número de duplas Você conta o número de pi Ela entrou agora? Foi no grupo? Ela entrou desde o começo? Então tá desatento Vamos lá, sim De novo, presta atenção Sim, presta atenção De novo Eu gosto que aqui Eu posso puxar a orelha dela, né? Ó, sim Te liga Cada ligação pi É um par de elétrons Chuchu Cada ligação pi É um par de elétrons Um par de elétrons aqui Um par de elétrons aqui E um par de elétrons aqui Ó 2 mais 2, 4 Mais 2, 6 Não é a ligação que você conta Não é a ligação pi É o par de elétrons pi Então cada ligação pi Que você vai contar Ó, cada uma pi dessa aqui Contra a ponta É um par de elétrons Deixa eu botar vermelho aqui Ó, verde Veja Então essa pi Ela é um elétron aqui Um elétron aqui Tá, gente? Não, vou fazer outra parte Ó, presta atenção Pra quem tá com dúvida aí Ó, galera Ó Presta atenção Ó como vai bater certinho O número de anéis Tá? Certinho Ó, presta atenção É cíclico ou não é? É cíclico, certo? Cíclico Os dois anéis aí, ó Beleza? Ele é cíclico Bora lá Cada carbono desse aqui Lembrando que esse carbono Bem aqui, ó Que tá no meio Ele tá ligado com 1, 2 e 3 carbonos, tá? Ó Esses carbonos que estão no meio Estão ligados a 1, 2, 3 carbonos Esse carbono aqui Tá ligado a 1, 2, 3 carbonos Esse carbono bem aqui, galera, ó Tá ligado a 1, 2 e o hidrogênio 3 Esse carbono bem aqui 1, 2 e o hidrogênio 3 Aqui tem hidrogênio Aqui tem hidrogênio Aqui não pode ter hidrogênio Aqui não pode ter hidrogênio Já tem uma dupla Já tá com 4 ligações Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio Olha aí, ó Basta ali Então, consequentemente Todos os carbonos que você pegar aqui Ele tá ligado a 3A Todos Então, todos os carbonos Todos os carbonos Desses dois anéis Eles são SP2 Então, é cíclico Todos os carbonos Estão ligados a 3A São SP2 E agora vamos pra regra de ranking 4N mais 2 Vamos lá, Cindy Vamos lá, Cindy Bora contar o número de elétrons Pi Nessa ligação Pi 2 Nessa ligação Pi 2 Nessa ligação Pi 2 Nessa ligação Pi 2 Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 Vezes 2, 10 Então, eu tenho 10 elétrons Pi 10 elétrons Pi Logo, 4N vai ser igual 10 menos 2 Que dá 8 N vai ser igual 8 dividido por 4 Qual que aconteceu? Eu tenho 2 anéis Certo? Então, sempre o IN Tem que dar o número inteiro Porque esse número Representa a quantidade de anéis Que você vai ter nesse arena Tá certo, gente? Não, não estou resolvendo a questão não Estou dando aula Quero fazer depois, gente Isso aqui é aula de arenos Tá? É aula Nós estamos indo na aula de arenos Nós estamos começando primeiro o quê? Nós estamos definindo O que é um anel aromático Então, o que nós estamos fazendo? Sabendo que os arenos são compostos Que apresentam conjugação E que vão ter ressonância Como é que eu sei Que o hidrocarboneto é um aromático? Por essa regra aqui Que a gente está vendo Então, todo composto Que apresentar essa regra aqui Sendo cítrico Sendo SP2 E sendo N pertencente aos inteiros É aromático Tá bom, gente? Então, nós estamos só iniciando a aula de arenos Arenos são hidrocarbonetos Aromáticos E o que é um hidrocarboneto aromático? Se te perguntarem A partir de hoje você diz assim Ei, vem cá Ele é tícil O que é um hidrocarboneto aromático? Aí tu vai dizer Ah, aquele que possui anel benzene Não é essa a resposta O hidrocarboneto Ele é aromático Quando ele é Cíclico Possui ligações conjugadas O que é conjugada? Dupla, simples Dupla, simples É alternado Todos os elementos São SP2 Todos os carbonos Do anel São SP2 Ou seja Estão ligados a 3 átomos apenas E essa fórmula 4N mais 2 Igual ao número de elétrons SP tem que dar o número inteiro Que corresponde ao número de anéis Beatriz Para dentro de si N vai coincidir com o número de anéis Sim Nos arenos N coincide com o número de anéis Porque nos arenos A gente vai estar trabalhando Com geralmente Carbonos Com 6A Porque assim Beatriz Eu posso ter um N Com o número 2 E ser só um anel Mas aí já vai ser anéis Com mais de 6 carbonos Se nós estivermos limitando Os anéis com 6 átomos Sempre o N vai ser o número de anéis Agora vamos dizer Que você tem um hidrocarboneto De 12 carbonos Um ciclo de 12 carbonos Aí o N pode estar inteiro 3, 2, 4 E não ser mais de um anel Nesse caso Da gente trabalhar com anéis benzínicos Que são anéis de 6 carbonos O N vai ser o número de anéis Tá bom? Mas só recapitulando gente Para a Letícia Bottega Que perguntou O que nós estamos fazendo? Vamos voltar aqui a aula Para que você entenda Presta atenção Vamos voltar aqui a aula Para você entender Nós estamos estudando isso aqui Cadê? Cadê minha aula? Está aqui Nós estamos estudando arenos Tá? Letícia Nós estamos estudando arenos Os arenos são os hidrocarbonetos aromáticos Eu comecei a aula de hoje Te dizendo que o anel aromático Ele tinha essas ligações conjugadas Essas ligações ressonantes Que não é nem simples E nem dupla Passa a ter essa ligação aqui Chamada de ressonante Que é um tamanho entre as duas Por isso o anel aromático O benzeno no caso Tem esse hexágono perfeito Depois nós perguntamos Como é que eu sei Que o hidrocarboneto Ele é aromático E aí nós fomos Para a regra de Hunker Onde na regra de Hunker Qual é a condição Para que um hidrocarboneto Seja considerado aromático A cadeia tem que ser cíclica Todos os carbonos Tem que ser sp2 Ou seja Tem que estar ligado a três átomos E essa fórmula 4N mais 2 Igual ao número de π Tem que dar o N Um valor inteiro Por isso que esses dois casos Que eu botei Não são aromáticos Beleza? Então essa é a condição Para a galera Para que a gente seja Considerado um anel aromático Tudo bem? Bom Na segunda parte da aula A gente vai começar Por que eu vou começar Com Com O naftaleno Eu poderia começar Com o benzeno Eu acho que o benzeno Vai ser interessante Eu começar logo Porque o naftaleno Tem uma regrinha a mais Tá gente? Então bora começar aqui Com Aproveitar aqui Essa Essa parte E vamos começar Com o benzeno Gente o benzeno É a coisa mais simples De fazer a nomenclatura Até porque A nomenclatura Dos hidrocarbonetos Aromáticos Ela é uma Nomenclatura à parte Ela não segue Aquele lance De prefixo Infixo Sufixo Portanto A gente está vendo Logo os anéis aromáticos Antes dos hidrocarbonetos Alguém deve estar se perguntando Mas a gente não tinha que ver Alcanos Alcenos Alcinos Ciclano Não gente Porque quando eu entrar Na parte de Alcanos Alcinos Alcinos Eu já vou obedecer Aquela sistemática Da impact Prefixo Infixo Sufixo Os anéis aromáticos Não Eles tem a nomenclatura Própria No caso desse cara Que só tem um anel A terminação dele Sempre será Biseno Sempre será Biseno Então por exemplo Vamos imaginar Que eu tenha Bem aqui um anel E eu coloco Bem aqui um radical O meu nome desse radical Que só tem um carbono Um carbono Qual é o prefixo? Nemete E a terminação Para radical É il Se tem um radical Metil Então Como é que se faz A nomenclatura de biseno Eu vou pegar o nome do radical Metil E vou adicionar A terminação Biseno Então no caso desse cara aqui É o metil biseno Fica logo a dica Que esse cara Leva um nome Particular Que aí o parque aceita A partir de hoje Toda vez que vocês olharem Um radical metil Ligado ao biseno Você vai chamar esse cara De tolueno Mas se você perguntar Professor Qual é o nome oficial dele? Metil biseno Só que ele vai Muitas vezes Se chamar de tolueno E existe uma nomenclatura Que deriva do tolueno Vou já chegar nela Tá? Mas vamos lá Anel benzenico Purinho Benzenico Anel benzenico Com radical metil Metil benzenico Ou também chamado De tolueno Aí você pergunta assim Professor E se tiver um outro radical? Então vamos colocar aqui Um outro radical Então vamos imaginar Eu vou até galera Colocar em uma posição Diferente para você entender Vou colocar o CH3 aqui E vou colocar bem aqui Vamos botar bem aqui embaixo O radical O radical CH2 CH3 Tá? Então de novo Ó Vou ajeitar esse aqui Que ficou feio Ficou de novo Dá para escrever um pouquinho Mais aqui embaixo Não dá? Não dá não Fica com Fazer bonitinho Ficou muito perfeccionista E esse meu braço Não ajuda né galera? Porque como meu braço É quebrado Eu não consigo segurar o tablet Vocês sabem muito bem disso né? Esse braço de radiola Que eu tenho aqui Muito bem Aí eu tenho que segurar assim ó Eu não tenho No meu braço não rir Então eu não fico com a meta Para poder escrever Aí eu comprei esse negocinho Que vai ver se eu seguro nele Tá? Então bora lá galera Só continuando E agora Marlos Como é que eu vou fazer? Pessoal é o seguinte Quando você tem mais de um radical No meu normático Você tem que escolher um deles Para ser o número 1 Aí vem a questão de lógica O aluno tem que usar lógica Veja Se eu colocar o número 1 Vim aqui onde está o metil Eu não posso andar No sentido anti-horário Porque se eu andar para lá Vai dar 1, 2, 3, 4, 5 Se eu colocar o número 1 aqui Como é que o etil Vai ficar com o número 5? Aí o PAC sempre diz Que você tem que ter Menores números Então se eu colocar O número 1 aqui O número tem que ser Eu vou ter que seguir O sentido mais próximo Que no caso seria 1, 2, 3 Então se eu botar O número 1 no metil O número 3 Vai dar no etil Concorda? Ó Isso aqui é o radical metil Para quem não lembra E esse com dois carbonos É o radical etil Mas vamos lá Se eu botar o número 1 No etil O número 3 Fica no metil Você está vendo como empatou? Eu botar o número 1 No metil O número 3 Fica no etil Mas se eu botar O número 1 no etil O número 3 Fica no metil Vamos lá O que você acha Que vai acontecer? Eu vou obedecer Que ordem Já que está empatando Os números Hã? Qual é a ordem Que eu vou usar? Responde aí Me diz aí, Vanessa Quem é o primeiro Que respondeu Qual é a ordem Que eu vou usar, galera? Para poder diferenciar Para poder desempatar Se aqui é 1 E aqui dá 3 É alfabético Muito bem, sim De parabéns Um ponto para ti no além Que o seu namorado Fica extremamente milionário E você também Consequentemente Eu vou usar alfabética Já que empatou 1 e 3 Se 1 Se aqui é 1, 2, 3 E aqui também dá 1, 2, 3 Empatou Você obedece Aquele que tem Menor ordem alfabética No caso No caso a letra E Vem antes da letra M Então eu vou botar O número 1 Não é tio Não entendi por que Minha canetinha ficou Tão fininha Número 1 Não é tio E número 2 Ai, nascei É tio 3 Metil E a terminação O que galera? Bem Zeno Só lembrando galera Só lembrando Hoje na nomenclatura Da IUPAC O último radical Você não separa mais Com hífen Tá? Então na hora Que eu botar A posição do radical É tio Número 1 Depois A posição do radical É tio Número 3 Ah Marlos Não tem mais radical Então você vai botar O nome do aromático Grudadinho aqui No último radical Então fica 1 metil 3 metil Benzena Pessoal Agora olha pra cá Tá? Olha pra cá Esse aqui eu vou deixar Vou tirar um print de novo Esse aqui Deixa que daqui a pouco Eu mando pra vocês Isso aqui em PDF Bom gente Eu mando em PDF Mando esse e o anterior Pessoal olha pra cá Tem uma paradinha Que é a seguinte Deixa eu voltar Por esse mesmo cara aqui Voltar por esse mesmo cara aqui Rapaz Mas hoje meus anéis Eu também tô vacilando Tô sendo burro Porque bem aqui Tem uma funçãozinha De fazer as retas Ó Que jumentinho Ó aí Ficou lindo agora Néguas Pronto Não tá lá Essas Coca-Cola Mas Né Dá pra fazer aqui Uma Um 5 Olha que lindo Rapaz Tecnologia me ajudando aqui Que eu sou ruim Presta atenção galera Nós vimos o seguinte Tá uma merda Mas tudo bem Tá aqui o CH3 Então vamos imaginar Mais uma vez Que eu tô trabalhando Com esse cara aí Que é chamado de Metil Benzeno Ou como é que eu chamo Mesmo também Tó Lu Ino Bom Você viu agora Pô Eu fazer a nomenclatura Do radical Usando a ordem alfabética Usando a menor numeração possível Então vamos imaginar Mais uma vez Que eu coloque Bem aqui O C2H5 Gente Pra quem não sabe C2H5 Eu estou abreviando É o mesmo Oi E se tinha só etil Não Só tinha etil Não Tá aqui ó Tá aqui ó Que etil Um etil Três Metil Bezendo Etil No número um Porque a ordem alfabética É Antes do em Um etil Três Metil E a terminação Mezendo Eu vou fazer de novo aqui ó Pra você entender Pra quem não entendeu ainda Presta atenção C2H5 Outro exemplo Pra você entender É Beatriz né Que tá perguntando Pera aí Beatriz A gente vai entender agora Olha aí ó C2H5 É o radical o que galera É etil Certo É etil E aqui eu tenho O radical metil Tudo bem Ó Pela lógica Eu vou Botar o número um No radical etil E o 2 No radical metil Porque eu vou obedecer A prioridade alfabética Então ficaria assim ó A Nomenclatura do Ipac 1 Etil 2 Metil 2 Metil E a terminação o que? Tá de azul aqui E a terminação Ben Zeno Ó 1 Etil Considerando esse número um Porque o E vem antes do N 1 Etil 2 Betil Benzeno Tudo bem? Essa é a nomenclatura oficial Mas pessoal Olhando agora só aqui de verde Olhando só aqui de verde Anel aromático Bonitinho Com esse grupo CH3 aqui em cima Como é que eu chamo esse anel aromático Com o grupo CH3? Eu não chamo isso aqui de tolueno? Então toda vez Que eu quiser fazer uma nomenclatura Utilizando o nome tolueno Presta atenção agora O nome oficial dele é 1 etil 2 etil Benzeno Mas toda vez Que você notar Que tem um radical Metil Do benzeno Você pode chamar ele de tolueno E chamando ele de tolueno Eu passo a ter agora Posições relativas Ao grupo do tolueno Como assim, Marlos? A Beatriz Tá perguntando Se na ueno É melhor usar Metil Benzeno Ou tolueno E assim de ver Eu tá perguntando Se é o tolueno Se o que? É toluio Não, não Toluio é radical Iu é terminação de radical Pessoal Deixa eu terminar a explicação Quando eu terminar essa explicação Aqui vocês fazem as perguntas Tá bom? Porque senão Vai interferir um pouco No raciocínio da questão Deixa eu esperar Espera eu terminar Quando eu terminar a nomenclatura A gente faz as perguntas Beleza? Toda vez que eu terminar Vocês perguntam Porque senão A gente acaba perdendo O raciocínio da questão Tá bom? Ó Toluio é radical Tá? A gente vai chegar lá Calma Toluio e il Iu é terminação de radical Nós estamos trabalhando o composto Não o radical dele Tá bom? Muito bem E Beatriz? Sim Pode ser cobrado As duas Os dois nomes Aí a Uema Ela pede Ela pede a nomenclatura Faça a nomenclatura Do tolueno Ou faça a nomenclatura Se ele só pedir a nomenclatura Do composto E o PAC Tanto faz você colocar benzeno Quanto você botar tolueno Vai estar certo Tá certo? Porque a tolueno É aceita pela UPAQ Então se ela pedir Só dê a nomenclatura Na segunda etapa E não disser como ele quer Tu pode colocar Tanto uma quanto outra Tá bom? As duas são aceitas Sim pessoal De novo Eu estava falando o seguinte Presta atenção Aqui eu tenho o benzeno Aqui o radical etil no carbono 1 O radical metil no carbono 2 Então fica 1 etil 2 metil benzeno Essa é a nomenclatura Oficial em função do benzeno Mas eu posso fazer a nomenclatura Que aí o PAC também aceita Oficial em função do tolueno Em função do tolueno O radical metil Já faz parte do corpo do tolueno Então eu não posso mais Repetir o nome metil Porque quando eu falo Metil benzeno Eu já sei que é tolueno Então falar tolueno Já omite o nome metil Você está entendendo? Quando eu falo tolueno Eu já não posso mais usar o nome metil Porque já se considera Que metil benzeno É o tolueno E aí surge pessoal Agora uma nomenclatura Que deriva disso Que é aquela nomenclatura assim Presta atenção Aqui eu vou chamar essa primeira Aqui esse número vai ser o número 1 Veja Esse número 1 aqui É em relação agora ao tolueno Lembra que quando eu fiz A nomenclatura oficial O número 1 Era a posição do radical etil Mas por quê? Porque eu levei em consideração Os dois nomes dos radicais Para o benzeno Agora Se eu estou usando tolueno Esquece o radical etil O número 1 agora Tem que ser o metil Por quê? Porque é o grupo do tolueno É o grupo que faz parte Do conjunto chamado tolueno Então tu vai botar o número 1 aqui E essa posição 1,2 Ela vai ter o nome Toda a posição 1,2 Ela é chamada de orto Toda a posição 1,2 Ela é chamada de orto Toda a posição 1,3 Quem é o 1? O metil Tu vai botar o 1 como o símbolo do metil 1, metil 3 Essa posição 3 1,3 É chamada de meta Deixa eu botar bonitinho aqui Que está feio De novo 1,2 É chamado de orto 1,3 É chamado de meta E 1,4 É chamado de Para Ou simplesmente O Ou simplesmente N Ou simplesmente P Então veja Quando você Leva o nome tolueno E não mais dezeno Tu esquece Todos os radicais Esquece Você vai dizer Que o metil É o número 1 Se o radical Estiver na posição 2 Em relação ao metil 1,2 Ele está na posição orto Se o radical Estiver na posição 3 Em relação ao metil 1,3 Ele está na posição meta Se o radical Estiver na posição 4 Aqui oposto Em relação ao metil Que é aqui o número 4 E ele vai estar na posição par Então eu pergunto Para os meus colegas Onde é que está O radical etil Está na posição 2 Então ele está na posição Orto Então como é que eu posso Chamar esse cara agora Em função do tolueno Vou chamar ele de Orto Etil Ó O etil na posição orto E eu vou terminar Com a palavra o que senhores? Vou terminar com a palavra Tolueno Então perceba Que quando eu uso A palavra tolueno Eu não repito mais o metil Porque o metilbenzeno Já é o tolueno Então Se eu fizer a nomenclatura oficial Se eu fizer a nomenclatura oficial Eu vou chamar 1 etil 2 metil Benzeno Por que 1 etil? Porque o etil Vem na ordem alfabética menor Mas quando eu uso tolueno Eu já vou colocar o número 1 Sendo 1 metil Porque ele passa a fazer parte do tolueno E agora eu chamo de 1,2 orto 1,3 meta E 1,4 para Vou dar uma outra explicação Depois eu vejo a pergunta Que Vanessa está me chamando ali a mão É, calma Calma gente Eu sei Fica tranquilo Eu sei que eu vou fazer mais outras alternativas Que eu sei que você não vai entender Fica frio Fica frio Fazer o desenho Tá? Isso aqui vai ficar aqui Tá bom? Eu vou mandar um pdf para vocês Botar um outro desenho para ti Um outro desenho Presta atenção Presta atenção De novo De novo Para quem não está entendendo Para quem não está entendendo De novo Ó Vou fazer de novo aqui o anel Agora você vai entender tudo Eu só de mal Vou mudar a posição do CH3 Tá? Vou mudar a posição do CH3 Só de mal Vou botar para cá Para que meu chuchu Consiga entender a paradinha Presta atenção E vou colocar um outro radical CH3 aqui Não, vou botar aqui embaixo Vou botar bem para cá Pronto Beleza? Então bota esse cara aqui Para quem não entendeu ainda Se eu fizer a nomenclatura Do benzenho Vai ficar como? Fazendo a nomenclatura do benzenho Eu vou chamar um dos radicais de número 1 1 Aí eu tenho que caminhar para o lado Que dá menor número Tá? Se eu vier para baixo 2, 3, 4, 5 Ficaria 1 e 5 Se eu for por cima Vai dar 1, 2, 3 Então consequentemente A posição mais próxima É 1 e 3 Como esse cara é meu tio E esse cara é meu tio Eu não preciso escolher A ordem alfabética menor Se fossem diferentes os radicais Você iria escolher Quem tem menor ordem alfabética Tá? Como eles são iguais Eu vou botar 1,3 O que, senhores? De, porque são 2 De metil E a terminação Benzenho Então ficaria 1,3 De metil Benzenho Tudo bem? Vou repetir o cara Só para a gente poder Não ter que desenhar Apagar o que eu desenhei Tá? Vou repetir o cara Bem aqui Ó Repetir o cara aqui Para não apagar o que eu desenhei De novo De novo mesmo, cara Só que agora Veja bem Eu vou até colocar de verde De verde aqui Para você entender a lógica Tá? Eu vou até colocar esse anel agora De verde Para você entender a lógica Ó Presta atenção O mesmo anel E esse aqui Eu vou botar de azul Percebe que eu estou fazendo Com a cor Para você entender É o mesmo cara Tá vendo? Só que agora Eu estou deixando de verde O que eu considero Como sendo tolueno Ah, Marlos Eu podia fazer Para o lado É a mesma coisa Gente Você escolhe um dos CH3 Junto com o benzeno Para ser chamado de tolueno Tanto faz Se tivesse outro CH3 Para cá Tanto faz Você escolhe um dos CH3 Para ser o do tolueno Agora Veja bem Em relação a esse CH3 Eu tenho a posição aqui Um agora Sendo esse metil Dois, três Então em relação A esse CH3 O metil está na posição três Então veja Um, dois Dois é a posição orto Três é a posição meta E quatro é a posição para Então no caso aqui Eu vou ter Como ele está na posição três É a posição meta Não é isso gente? Então eu vou chamar ele de meta Metil E a terminação Tolueno Calma Volta aqui Respira Volta aqui De novo Para o anterior Para você entender Nessa aqui anterior Eu tinha colocado O radical Diferente do outro Aí o que eu fiz? Se eu quiser a nomenclatura oficial Eu vou botar A posição um Sendo um deles E a posição dois Sendo o outro Ó Vou botar mais ainda Vem aqui nesse exemplo aqui Nesse Nesse exemplo aqui de baixo Eu coloquei o etil E o metil Sendo que o E vem antes do N Então eu coloquei o número um No radical etil E procurei a direção Que a posição fosse menor Então ficou um, dois, três Ficou três no metil E um no etil Então ficou um etil Três metil benzeno Tá? Só que quando você Considera o CH3 Junto com o anel aromático Sendo o tolueno O número um Passa automaticamente Ser o metil Não é mais ordem alfabética Você vai usar o número um Sendo o metil Aí o que vai acontecer? Se um é o metil E o dois é etil O dois está em que posição Em relação ao metil? Posição dois É chamado de orto Posição três É chamado de meta Posição quatro É chamado de palha Então quer dizer Que você tem o radical etil Na posição orto Desse tolueno Que você considerou aqui Você tem a posição dois Desse tolueno Que você considerou aqui Então posição dois É tinto Então ficaria orto É tinto Mais uma vez Oficial Um, dois, três Um, três Como são dois Radicais de metil De metil E a terminação Benzeno Mas Se eu levar em consideração Que um dos CH3 Com benzeno É o tolueno Eu não repito Mais de metil Tá vendo? Não vou mais usar de metil Só estou usando metil Por que que só apareceu Um metil agora? Porque o outro metil Tá sendo chamado De que, senhores? Toluíno Então esse metil Com esse verdinho aqui Ele é o toluíno Só sobrou um metil Que tá na posição três E a posição três É chamada de meta Beleza? Só que tem mais um agravante Vamos lá Tem mais um agravante Toda vez que você Estiver trabalhando Esse termo De metil Benzeno Esse cara É chamado de Chileno Porra, Marlon Até louco Me chama muito nome Eu sei que é muito nome Mas vamos com calma Pra você entender Marlos, vamos lá Me dá um exemplo disso aí Não entendi não Marlos, só serve Se for dois radicais de metil Só Marlos, se eu botar Um radical etil Posso chamar de chileno? Não Marlos, se eu botar Um radical propil Posso chamar de chileno? Não Marlos, se eu botar Três metil Posso chamar de chileno? Não Tem que ser o que? De metil benzeno Dois radicais de metil Com benzeno Chileno Só existe se for Metil tolueno O chileno É o de metil benzeno Ou também chamado De metil tolueno O metil tolueno É chamado de chileno Então bora lá Pra você entender a lógica Vamos entender essa lógica aqui Quais são os possíveis nomes Então eu vou pegar aqui Vou fazer esse cara Vim aqui E eu quero o nome dele Tá bom? Bora lá Pra gente poder entender Ah, tem quantos minutos aí de aula? Já tem uma hora de aula já? É, pois Uma hora de aula Pessoal Eu vou fazer minha aula Terminar isso aqui Tá bom? E aí A gente Faz a live E eu tiro as dúvidas na live Tá bom? Eu vou deixar naftalino Pra poder terminar Na próxima aula Porque senão Vai estender demais E a gente não consegue Cumprir o nosso Combinado de fazer a live E tirar as dúvidas Ou não Eu posso logo fazer naftalino Que é bem rápido Mas só que Eu sei que vai ter dúvida É melhor deixar naftalino Pra próxima aula Tá bom, gente? Fica tranquilo Que como a gente vai ter Muita live aí Vai dar pra gente tirar Todas as dúvidas de vocês Hoje A gente faz o chat Fazendo mais exercício aqui A gente aproveita E tira logo Logo a dúvida disso aqui Tá bom? Pra quem não conseguiu entender E aí também tira dúvida Da aula passada De biogás Que ficou Tudinho de vocês Tirarem dúvida Tá bom, gente? Então vamos lá Vamos terminar essa aula aqui Então, pessoal Ó Nome oficial Se eu for botar o nome oficial Aqui é o número 1 E aqui é o número 2 Então ficaria 1,2 Já que eu tenho 1 e 2 são iguais O que eu boto agora? Dimetil E a terminação o que, senhores? Benzeno Nome oficial 1,2 dimetil benzeno Bem simples, né? Agora, se eu for considerar o tolueno De verde de novo Isso aqui é o tolueno Esse de verde aí é o tolueno Tá certo? E aí, em relação ao tolueno O radical metil Tá em que posição? 2 Posição 2 é chamado de que, meus amigos? De hórton De hórton Se ele estivesse aqui na posição 3 Dera meta Se ele estivesse na posição 4 Dera par Então, em relação ao tolueno Ele tá na posição 2 Então ele seria chamado de Orto Metil Tolueno Mas veja Presta atenção Tanto de metil benzeno Tanto de metil benzeno Quanto metil tolueno É chamado de que agora? Chileno Então, o que que são os chilenos? Chilenos Chilenos São justamente Um anel aromático Com dois radicais Metil Chileno Bota na tua cabeça Um anel aromático Dois radicais Metil O chileno É o mesmo De metil benzeno O chileno É o mesmo Metil Tolueno Só que veja Você sabe Que o outro metil Pode estar na posição Orto Pode estar na meta Pode estar na barra Então tu vai botar na cabeça O seguinte Marlos É de metil benzeno? É chileno Eu só preciso saber Onde é que tá a posição Que posição é essa aqui? É orto? Então eu vou chamar de que? Orto Chileno Diz que tu não entendeu Diz? Diz assim Não entendi Fala aí Vanessa O que que eu estou dizendo? Não entendeu De novo Outro exemplo Vai ficar salvo Calma Vai ficar salvo Outro exemplo Sabia que tu não ia entender A primeira Agora tu vai entender Se não Só uma ave maria Só uma ave maria O que que ela tá perguntando Antes de começar? Se esses bezerros Que tem um Desenho com esses radicais A gente faz a ressonância Não, não A ressonância ocorre no anel Tá? E Na realidade Na realidade É porque Ele é o principal derivado Ele é o principal derivado Do benzeno Tá? Então assim Quando um cara Ele aparece Continuamente Como sendo compostos Que vão ter utilização Não só industrial Mas como eles aparecem Também nos organismos vivos Eles acabam tendo Um nome próprio Tá? E esses nomes Se vocês botarem na internet Tudo tem um porquê De quem descobriu A cidade que foi descoberta Aonde foi descoberta Se formar plantas Se formar raiz Tá? Toluê Depois você bota na internet Com curiosidade O que quer dizer Toluê Tá bom? Vocês vão entender Bom, vamos pra cá Pessoal Presta atenção De novo Pra quem não entendeu Tá aqui meu anel Tá aqui meu anel Tem dois radicais Então eu já sei Que é dimetilbenzeno Eu já sei que dimetilbenzeno É chamado de chileno Então bora Para as três nomenclaturas Possíveis desse cara Então primeira nomenclatura Vamos fazer Chamo um deles de 1 E o outro vai ser 4 Beleza? Então vai ficar o que? 1,4 São dois radicais Metil Então vai ficar dimetil E a terminação Bzeno 1,4 Dimetilbenzeno Tá bom? Eita bem te vi Saliente de zoadento 1,4 Dimetilbenzeno Mas como é que eu posso Chamar também? Vamos lá Vamos lá Vamos lá pessoal De amarelinho agora Vou considerar esse cara aqui Junto com esse anel aqui Como isso aqui sendo o que? Para mim queridos O tolueno Então em relação ao tolueno Qual é a posição desse outro radical? Não é a posição 4? E a posição 4 é chamada de que? É chamada de para Então ele vai ser chamado de parametil E a terminação o que? Tolueno Porque agora eu estou levando em consideração O tolueno Então eu tenho radical metil Na posição para Do tolueno Só que dimetilbenzeno É chamado de que meus amigos? É chamado de chileno E onde é que está o radical metil Na posição desse chileno? Né? A posição para Para saber a posição do chileno Basta ver a posição do outro radical metil Tá gente? Que no caso aqui é par Então eu vou chamar ele de que? Para Chileno Então lembrando gente Lembrando Só pode ser chileno Se for dimetilbenzeno Voltando bem aqui Peraí Voltando bem aqui Se eu botar esse cara Bem aqui Presta atenção Esse cara bem aqui Volta mais uma frente Esse Eu posso chamar esse cara aí De chileno? Esse cara aqui Pode ser chamado de chileno? Resposta Não Por que não? Porque tem um radical metil Eu não posso chamar de chileno Se tiver um outro radical Que não seja metil Gente Todo chileno É o dimetilbenzeno Só pode ser chamado chileno Se for o anel aromático E dois radicais metil Tá? Então nesse caso aqui Um, três, meta Então ele é o meta chileno E aqui eu já poderia ter colocado Meta chileno Tá? Meta chileno Então esse aqui Um, dois, três, meta chileno Esse aqui Um, dois, orto chileno E esse aqui Um, quatro, para chileno Tá certo? Então pessoal Existe um poluente Que sai do combustível Isso é questão do ENEM Toda vez que você queima a gasolina Agora vocês vão entender a sigla Sempre é eliminado Mesmo quando teu carro está desligado Que você bota combustível dentro do teu carro E ele fica parado lá no estacionamento Ele ainda continua poluindo o meio ambiente Porque dentro da gasolina Vai começar a evaporar Três caras Que a gente chama esse poluente De BTX Tenta adivinhar agora Por que essa sigla é BTX? Exatamente que nomes? Benzeno Qual é o outro nome? Tolueno E duvido descobrir o outro Chileno Olha a diferença deles Benzeno é um anel Tolueno É o metilbenzeno E chileno Pode ser um dos três, né? Eu vou botar só um aqui Mas tem os outros dois, tá? Mais dois Ó Benzeno Só o anel Metilbenzeno Tolueno Dimetilbenzeno Chileno Que pode ser o orto chileno O metachileno E o para chileno Então esses três caras Eles evaporam dos combustíveis E ele é chamado Essa mistura gasosa Que evapora dos combustíveis E contamina o meio ambiente É chamado de BTX Então BTX é um dos grandes poluentes Chamados de compostos orgânicos voláteis Tá? Isso aqui é chamado lá no ENEM De COVES COVES Compostos orgânicos voláteis Então isso aqui faz parte O BTX é um dos componentes dos COVES Tá? Então consequentemente Isso pode ser uma questão de ENEM Os COVES Compostos orgânicos voláteis Inclui Compostos com monóxido de carbono Compõe também aldeídos E o BTX Que é o principal componente dos COVES Tá? A gente vai falar mais na frente De outros COVES Quando eu estiver dando meio ambiente Como é o chamado PANS E outros que a gente vai discutir Mas hoje Na aula de hoje Entenda que BTX É o benzeno O dolueno E o chileno Beleza? Com certeza Por isso que tem gente Que adora cheiro de gasolina Não respira gasolina Que tu tá respirando aromático E todo mundo sabe Que os anéis aromáticos Eles são persistentes Sendo persistentes O que acontece? Ficam no teu organismo Não são destruídos E aí começa a contaminar as tuas células E aí o que acontece? Os teus leucócitos Vão destruir as tuas células Como é que eu chamo disso? Câncer Então você tem predisposição Não é que você vai ter Mas você tem uma substância chamada de carcinogênica O que quer dizer carcinogênica? Pode Pode Não quer dizer que vai Pode gerar câncer Mas claro Se tu tem predisposição genética ao câncer Quanto mais tu respirar gasolina Maior vai ser a indução Que tu vai ter esse câncer E se manifestar Tá bom gente? Não tem que evitar estar respirando Por isso que o cara Quando tá lá no posto de gasolina Ele usa uma máscara Pra não estar respirando Esses fobis aí Chamados de BTX Beleza? Pessoal Nossa aula hoje fica por aqui Mas ainda falta terminar com naftaleno Na próxima aula eu termino naftaleno E já começo a falar de álcool Já vamos pra segunda aula de química orgânica Tá bom? Então daqui a Vamos dar aí Dez minutos pra eu entrar no chat Tá bom? Daqui a dez minutos eu entro no chat Pra tirar dúvidas de vocês Essas aulas todas eu vou mandar hoje à tarde Em PDF pra vocês Tá bom gente? Lá pro sala de aula Outra coisa A aula de Olímpio De hoje Já está no sala de aula Tá bom? Ele mandou três aulas gravadas já Tá muito legal a aula dele Eu olhei O vídeo ficou bem gravado O áudio está bem legal Ele fez no quadro Não fez no papel Então ficou bem bacana a aula dele Tá bom? Então a aula de Olímpio Depois que terminar a aula de Calácio Vá para o sala de aula Pra assistir a aula dele Tá bom? E aí o Olímpio tem live hoje À tarde De duas horas Beleza? Quem é que tem live hoje É Olímpio, Luzão? No PDF Olha o PDF Quem é que tem live hoje Tá? A minha live começa daqui A minha Meu chat começa daqui a dez minutos Tá? Aí eu vou para a sala Eu vou já passar para o grupo de vocês Aí qual é o código da sala Beleza? Obrigado pela atenção A gente fica aqui por hoje Continue estudando Continue fazendo seus exercícios em casa Não vamos deixar a peteca aí Porque semana que vem Provavelmente nós estamos voltando já Às aulas físicas Tá bom? E aí voltando às aulas físicas A gente dá só continuidade ao trabalho Isso aqui nada mais vai ser revisto Já estamos vendo essas aulas online Tá bom? Obrigado pela atenção de todos aí E tem um bom dia Muito obrigado Obrigado.